A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Claudete Rodrigues Mensagens e Reflexão Antes de nós iniciarmos a leitura, gostaria de pedir a todos vocês que deixem o seu like, compartilhem com seus amigos acompanhem a leitura até o final e se inscrevam no canal ativando o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que trazemos aqui para vocês são mensagens bíblicas, mensagens que trarão muitas bênçãos para você, para sua família e também para todos aqueles a qual você vai compartilhar, tá bom? então vai compartilhando e acompanhe porque às 6 horas da manhã estamos com a leitura dos salmos agora pega sua bíblia, abra ela no salmo 132 o zelo de Davi pelo templo e pela arca, as promessas feitas por Deus lembra-te Senhor de Davi e de todas as suas aflições como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó dizendo Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó Eis que ouvimos falar da arca em Efrata e a achamos no campo do bosque entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés levanta-te Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegre-se os teus santos por amor de Davi teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela do fruto do teu ventre, porém, sobre o teu trono se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos que eu lhes dei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perfecuamente no teu trono Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo Este é o meu repouso para sempre Aqui habitarei, pois o desejei Abençoarei abundantemente o seu mantimento Fartarei de pão os seus necessitados Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os que santos rejubilarão Ali farei brotar a força de Davi Prepararei uma lâmpada para o meu ungido Vestirei os seus inimigos de confusão Mas sobre ele florescerá a sua coroa Amém! Que Deus os abençoe Fiquem todos na paz do Senhor E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir